Você já teve a sensação de jogar com um cara que você bate de um lado para o outro e ele sempre está na bola. Parece até que ele não está correndo. Então na aula de hoje a gente vai te ensinar um bom posicionamento e dessa maneira você vai correr menos pela quadra. Um problema muito comum que a gente vê os jogadores cometendo é quando ele está ali no rali. Então ele está atrás da linha de base, que é onde você tem que estar quando você está jogando com alguém, para as bolas não ficarem pingando perto de você. E aí tem uma bola que ela fica um pouquinho mais curta. Você precisa entrar um pouquinho mais na quadra porque a bola está te chamando, mas não é uma bola que você vai ir para a rede. É uma bola que você vai bater e vai voltar para o fundo. Só que aí o jogador acaba não se recuperando. Ele entra na quadra para golpear, só que ele não volta para trás da linha de base. E aí a próxima bola vem em funda e ele acaba atrasando e dessa maneira falhando, errando, enfim. Tem que ter muita atenção quando você entrar na quadra, você voltar rápido para fazer o split step com você atrás da linha de base. Então o que a gente tem que fazer para não acontecer essa situação do adversário pegar a gente dentro da quadra? Aquele conhecido mata burro, que é mais ou menos essa região. O adversário não pegar a gente aqui igual você acabou de ver no vídeo. É a gente entrar para golpear a bola, não tem problema, a gente vai entrar. Só que depois que você realizou o golpe, você se recuperar rápido. Em vez de você entrar e ficar esperando aqui dentro, você entra, recupera rápido. Na hora que ele for bater, você já faz o split e você vai estar em um lugar muito melhor para bater a próxima bola. Agora vamos pensar no seguinte, sabe quando você golpeia uma bola na cruzada e o teu adversário está lá? Você baixa na paralela e ele está lá. O que está acontecendo? Ele está antecipando, ele está fazendo uma leitura adequada. Na situação da cruzada, por exemplo, digamos aí, nós destros. Eu bati um for hand cruzado e a maioria das pessoas tem a tendência de voltar até o meio da quadra. Sabe a gente ter aquela marquinha ali? Todo mundo quer voltar para lá. Esse não é o meio da quadra. Quer dizer, é o meio da quadra. Mas não dessa jogada. A gente tem que sempre pensar, uma vez que a gente golpeou a bola na cruzada, qual a possibilidade de ângulo que o meu adversário tem? Por conta disso, eu não volto até ali. Eu vou voltar só um pouquinho. Eu vou dar dois, três passinhos dependendo do quanto eu saí da quadra. Por quê? A probabilidade maior é do teu adversário voltar essa bola na cruzada. Eu vou te falar por que isso é importante. Pensa assim, se você voltar até o meio da quadra, onde está aquela marquinha, você vai ter que ou correr para a direita ou correr para a esquerda. Se você voltar até onde eu estou te falando, que é esse meio relativo, aquele ângulo de abertura. Se o teu adversário golpear onde você está, você não corre, você bate equilibrado. Se ele bater na paralela, você só vai correr para a esquerda. Ou eu da distância maior, mas você só corre em uma direção. E tem a chance de golpear parado. Então essa é a grande vantagem. E é por isso que você tem a sensação de ver o teu adversário em todas as bolas e sempre equilibrado. Vamos falar um pouquinho agora daquelas bolas em que você é jogado para trás. O seu adversário consegue, de repente, com altura ou ele bateu muito forte, enfim. E o que acontece que pode ocasionar que você não fique bem preparado para bater a próxima bola? É você ir lá para trás, bater, só que não se recuperar. Um bom lugar que você pode se posicionar na quadra é sempre uns 2 metros atrás da linha de base. Claro que vai depender contra quem você está jogando, mas um start para você se posicionar, uns 2 metros atrás da linha de base. Claro que tem gente que gosta de jogar mais perto da linha, não tem problema. O que você tem que fazer é, independente de onde você costuma se posicionar, é você andar para trás, fazer a bola, mas sempre voltar para esse lugar que você gosta de jogar. Não ficar lá atrás, porque, de repente, você pode até fazer uma bola que seja muito boa lá de trás e o seu adversário encurtar, só que você não vai conseguir chegar para atacar e aí essa bola vai ficar muito longe para você. Eu já falei da cruzada e agora eu vou falar para você do momento em que você golpeia na paralela. E aí, Odé, para onde que eu vou nessa hora eu fico ali na direita também? Não. Uma vez que você golpeou essa bola para a paralela, você vai ter que voltar aí sim para a marquinha. Eu sei que você gosta dela, você vai ficar ali bem no meio da quadra. Por quê? Nesse momento, você permitiu o teu adversário optar pela cruzada. Então, se você, no caso, não desce, golpeou um forrante paralelo, ele pode optar pelo backhand cruzado. Se vem um desce do outro lado, óbvio. Ou voltar na paralela no contrapé. Então, se você não se movimentar até o meio da quadra... E detalhe aqui, é super importante, gente. Depois que você terminou de golpear, fez a paralela, esse intervalo da tua bola chegar lá e o cara esplitar, é o tempo que você tem para chegar até o meio. Se você não chegar ali, óbvio, às vezes não vai dar, tudo bem. Mas a tua intenção como jogador de tênis é aprender a fazer isso. É chegar o mais rápido possível até o centro e fazer o split antes dele bater. Porque aí, nesse momento, você consegue fazer a leitura. Então, se você vai voltar para a direita ou se você vai ser para a esquerda e executar um backhand, um forrante, um forrante, um forrante. Valeu!